Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e eu quero falar sobre um assunto que é muito comum nos consultórios de coloproctologia que é falar sobre micose anal ou presença de fungo na região do ânus. Eu vou falar sobre a minha especialidade, que é a micose na região do ânus, mas essas orientações que eu vou passar elas servem para micoses debaixo do braço, micoses na virilha, micoses na parte vaginal, micoses em mulheres que tem mamas um pouco volumosas na parte de baixo da mama ou serve também para micoses que dão embaixo da barriga de pessoas um pouco mais obesas. Então serve para tudo que é tipo de fungo e de micose. As orientações preventivas são as mesmas. Eu gostaria de contar um exemplo para vocês que aconteceu no meu consultório, foi ontem e eu quero exemplificar o que eu vou dizer. Ontem chegou um paciente de uma cidade que dista mais ou menos 250 quilômetros da minha cidade onde eu atendo e ele chegou e disse assim para mim, doutor, eu estou cansado que nada melhora essa minha micose na região do ânus e na minha virilha. Nada melhora. Eu já fui nada mais ou nada menos que 12 médicos. E ele me trouxe, pessoal, sem exagero, um bolo de receitas deste tamanho. E eu mexi com ele e eu disse, eu não vou lhe dar mais uma receita para mim entrar junto no seu bolo aí. O que eu vou lhe fazer agora é lhe dar as suas orientações para o senhor ficar curado e evitar que essa micose fique indo e vindo, indo e vindo e cronificando como era o caso dele. Pensem comigo um detalhe. Fungo gosta de lugar abafado e úmido, correto? Por isso que dá em ânus, por isso que dá em vagina, por isso que dá em virilha, por isso que dá debaixo do braço. O que você tem que fazer? Eu não vou aqui hoje dar tratamentos para a micose via oral, que eu dou para os meus pacientes que têm micose um pouco mais extensa ou crônica, nem pomadas de uso tópico, eu também não vou falar sobre esse assunto aqui. Esse assunto é falar sobre as coisas preventivas. O que você tem que fazer para fazer com que esse fungo não fique se multiplicando e toda hora aparecendo? Eu até sempre quando eu dou aula para médicos, dou palestras sobre isso, eu digo micose em qualquer lugar do corpo, você vai se deparar com um paciente que já pulou de galho em galho. Com 200 mil médicos, você sempre vai dizer nada resolve, porque realmente fungo recidivo, micose volta. Então, preste atenção e quem quiser anote esses cuidados para evitar que o fungo fique toda hora vindo e se regenerando e se proliferando nas suas partes que tem um local com mais quantidade de umidade, de abafamento local. Vamos lá? Primeira dica. Durma sem roupa íntima, homens e mulheres. É um hábito errado dormir homem de cueca e mulher de calcinha, é errado. A maioria dos fungos se multiplicam na madrugada e à noite é o momento que nós abafamos geralmente com alguma coberta ou lençol ou mesmo com a roupa íntima. Então, à noite, sempre dormir sem roupa íntima. Mas doutor, eu posso dormir com abrigo? Pode. Posso dormir com uma bermuda? Pode. Posso dormir com pijama? Pode. Com uma camisola? Pode. Só que durma sem a roupa íntima. Esse é um hábito que você tem que adquirir e passar para os seus filhos. Segundo hábito para cuidar da micose anal. Nunca usar roupa íntima apertada. Sempre que você puder usar um número um pouquinho maior, um pouquinho mais folgado, é melhor que você evita o abafamento, a umidade do local. Terceira dica. Evite roupa íntima de nylon ou de fibra sintética. Eu sei que a imensa maioria das roupas íntimas hoje em dia são de fibra sintética. Dê a preferência para o algodão, para o pano. Porque o fungo, ele se multiplica com facilidade em tecidos sintéticos e não se multiplica com facilidade em algodão. E há outro motivo é porque com o algodão você abafa menos e facilita a transpiração com o algodão do que com a fibra sintética. Quarta dica. Em locais que é mais quente ou aqui na região sul, nas temperaturas mais de verão, quando você for urinar de manhã ou urinar à tarde, mesmo que você não for defecar, pegue uma ou duas folhas de papel higiênico e seque o ânus. Porque nós temos glândulas que produzem suor na região perianal ao redor do ânus. E mesmo que você não note que está úmido o ânus, é interessante você passar esse papel ou se você está em casa e quiser passar alguma toalhinha específica seco para tirar essa umidade na região anal. Em quinto, eu sugiro para todos, inclusive homens que são solteiros, que não tem mulher em casa, porque toda mulher tem secador de cabelo. Homens às vezes, doutor eu sou solteiro, eu sou viúvo, não tem, compra um secador de cabelo. Depois do banho da noite, que você secar muito bem o seu ânus, ânus você seca assim, não esfregando. Até quanto mais você esfregar, mais você vai macerar, vai machucar, vai deixar umas pequenas cortezinhas na região do ânus e vai facilitar que o fungo penetre ali e fique mais clônico ainda. Ânus você seca batendo. E depois que você secar muito bem o ânus, pegue um secador de cabelo e seque abundantemente. Muitos perguntam, doutor, tem que ser com o vento quente? Não, pode ser vento, temperatura e ambiente, se o seu secador tiver essa opção. Mas o objetivo é secar. Se você tirar o abafamento do ânus e você tirar a umidade, fungo não fica retornando. São dicas básicas, porém dicas fundamentais e você não vai melhorar a demicose se não tiver esses cuidados. Para finalizar, você quer saber o que eu disse para esse paciente que tinha constado com 12 médicos? Eu disse que você vai comprar um secador de cabelo, porque ele era um paciente viúvo, e você vai de manhã, de tarde e à noite secar o seu ânus abundantemente com secador de cabelo, três vezes ao dia. Só isso. E expliquei da roupa íntima, expliquei dormir à noite sem a roupa íntima, de preferência algodão. Tem todas essas dicas que eu dei aqui neste vídeo para vocês. E eu disse para ele, você pode retornar aqui em 90 dias. Você estará curado. Você tem a certeza absoluta disso. Porque acontece muito de pacientes vir comigo reclamando que não cansaram de tanta pomada, cansaram de tanto remédio e nada melhora. porque não fizeram as dicas para curar a causa, que é evitar a proliferação do fundo. Obrigado pela atenção. Eu convido você a todos que não se inscreveram no nosso canal do Planeta Investindo, se inscreva aqui no YouTube. E clica também no sinozinho aí, para quando ter vídeos novos você ser avisado em primeira mão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.